Salve, salve, rapaziada! Beleza? Barão Pés na área com mais um vídeo de Pés Mobile 2021. Rapaziada, o vídeo de hoje é a primeira seleção do jogo, beleza? 2021, a seleção bola ouro, foi a primeira que eu consegui fazer de imediato. Rapaziada, curte demais seleções aqui no canal. Então deixa aquele like, se inscreve, compartilha, passa para gerar esse vídeo aí, deixa eu ir para conhecer o canal do Barão, que é só aqui que a gente tem esse tipo de conteúdo aí, diversos, o Pés Mobile, beleza? Sem mais enrolação, bora lá, rapaziada! Eu não renovei aqui os jogadores, lembrando, é uma seleção com os maiores overais, beleza? Jogadores com os maiores overais. Pode ver que eu estou usando o João Félix de centroavante, no caso, segundo atacante, beleza? No gol, Merret, beleza? O goleiro que pega o maior overall aí no game, 91 de overall, beleza? Para quem usa dois goleiros, tem o Onaná também do Ajax, que pega 90, muito bom goleiro também. Tem outros goleiros lá que pegam 90, mas eu recomendo mais aí o Onaná, beleza? Lateral direito, Rakimi Ashiraf, o segundo com maior overall é o Anki Bissaka do Manchester United, beleza? Então, o Ashiraf aqui pegou titularidade. Zagueiros, rapaziada, tem bastante zagueiros com 92 de overall. Eu escolhi o Militão, o Sanches, beleza? Para titular. E no banco temos lá o Hernandes, Dubai, que eu vou mostrar para vocês aí. Lateral esquerdo aí temos o Davis, beleza? Pega 93 de overall aí, maior overall entre os laterais. Esquerdo, bola, ouro. Os meio de campo, meio de ligação, tem bastante meio de ligação com 92 de overall, beleza? Eu resolvi trazer aí o Valverde, aí vai no seu critério aí, na sua escolha aí, beleza? Jogadores que você mais gosta. E Indidi, usando meio de ligação e um volante nessa seleção, beleza? Meia atacante é o Zaniolo. Também temos aí o nosso queridíssimo Odegaard, que pega também o mesmo overall, beleza? E o ataque, como vocês podem estar vendo, Anso Fati, que é um bola ouro, que pega o maior overall. João Félix, 94, caiu um overall, no pé do 20, ele era 95, perdeu um overall no 21. E o nosso Rodrigo, que o Rodrigo era aí, bola prata, se tornou bola gold no 21, beleza? Nosso banco de reserva aí, eu não costumo usar goleiro, então temos Vinícius Júnior, 93. Greenwood, 93. O Odegaard, como eu já disse, aí fica no critério de vocês, vocês colocam o Odegaard ou o Zaniolo ali no time de vocês, beleza? Em Dombele, como eu disse, tem bastante meio de ligação com overall de 92. Aí vai ao critério de vocês aí, escolher o jogador que vocês mais curtem aí, beleza? Em Dombele. Richarlison, que é o centroavante que pega o maior overall. Caso vocês não queiram usar, então, o João Félix, pode colocar aqui o Richarlison de centroavante. Richarlison era ponto esquerda, em 2020 se tornou centroavante no 21. Hernandes, como eu disse, tem outros lá, rapaziada. Romagnoli, sei lá, um bocado de zagueiro lá. E fechando aqui, Ferran Torres, meio de ligação direito, que pega aí 93 de overall. Mais uma vez, seleção é os jogadores com o maior overall, beleza? Vou abrir pra vocês aqui a fotinha. Ficou assim, então, a seleção com o maior overall, Bola Ouro. Ainda vou estar trazendo aí Bola Branca, Bola Bronze, Bola Prata, beleza? Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Deixa nos comentários a seleção de vocês aí, Bola Ouro, que vocês mais curtem, beleza? Essa aí foi... Essa aqui é a minha. Caso vocês queiram também fazer uma live aí contra ela, a gente faz aí com o maior prazer aí. Seleção Bola Gold aí contra a seleção Bola Gold de vocês, beleza? Então, rapaziada, deixa aquele like, se inscreve, compartilha, dá aquela moral ao canal aí que sempre vem dano. Vocês são fenomenais. Ó, aquele abraço. Fui!